Olá meus queridos, as pessoas ficam procurando o que? Fazendo, fazendo uma tempestade no copo d'água, não é? Ficam criando situações para poder guerrear, muita gente quer só, igual a mim, eu também quero, eu quero muita visualização, quero muito engajamento, quero unir o útil ao agradável, por isso que eu venho na rede social, ah você quer fama, quero ficar conhecido mesmo, quero que todo mundo conheça a nossa vida, nosso trabalho, e numa oportunidade como essa, eu não vou deixar de dar a minha opinião, sim, povo lindo de Deus. Povo que vai morar no céu. As faculdades viraram um, um que? Um antro? Um hospício? Não sei. Mas não precisa nem ser faculdade, a escola também. Não, escola, eu fui na escola da minha sobrinha, buscar a minha sobrinha, quando a mulher abriu a porta, parecia que estava abrindo a porta de um manicômio. Eu já vi uma criancinha de sete aninha, eu falei, quantos anos você tem menino? Eu tenho sete, porque tio vai tomar no seu... Falei, o que menino? Só tomo no copo, moleque. Moleque não. Eu chamei ele de moleque, porque eu estava nervoso. Mas não pode chamar a criança de moleque. Moleque é derivado do muloque, filho do demônio. Condenado ao inferno. Condenado ao inferno. Danado, menino danado. Não pode chamar menino de danado. Tem que chamar de abençoado. Tem que profetizar. É. Abençoado. As escolas viraram um circo, um antro, uma mistura de manicômio com loucura. Eu entendi perfeitamente o que André Valadão quis dizer. Preferia o seu filho estudar em casa. Preferia o seu filho vender picolé ou vender algodão doce. Preferia o seu filho fazer... Não, eu sei que ninguém quer passar o resto da vida fazendo faxina. Eu já fiz. Eu sei que ninguém quer passar o resto da vida vendendo algodão doce. Eu já vendi muito algodão doce. Picolé. Eu sei. Eu sei que o desejo que a gente tem de ver nosso filho se formando, virando um doutor, virando um psicólogo, um advogado. Não é verdade? Mas hoje não é assim. Eles estão virando um delinquente. Eles estão virando um estapafúdio. Foi o que a Helena Tanuri disse. Na faculdade, a menina dela, a Clara Tanuri, aprendeu tudo que não presta. Porque, na verdade, na faculdade, se você não beijou um, dois ou três ou quatro ou cinco diferentes, você é careta. Otário. Se você não fizer sexo a dois, a três, a quatro, a cinco, você é careta. Babaca. É. Então, na faculdade, princípios e valores são desvirtuados. Retrógrado. É. Idiota. E aí... Caipira. Mas você pode acabar se corrompendo. Na, 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 nas faculdades, chamam as pessoas... Eu lembro que, na escola, os caras metiam a mão no meu pescoço. E aí, Piauí? Pá! Vou te dar um exemplo. E aí, delicado? Pá! Um cara, blogueiro lá do Rio de Janeiro. Ah. Já foi de Recife. Ele mesmo disse, ele é homossexual, inclusive. Se alguém não faz sexo a três aqui, essa pessoa é careta. Não existe isso. A pessoa vai ser até excluída. Por não andar na visão deles. Isso, entendi. Sexo a três eles faziam. É. Incluindo o fio... Caretice quem não faz. Incluindo o fio terra. É. Por aí mesmo. Misericórdia. Quer... Então você vê, os valores desse mundo são... Miseráveis. Miseráveis. Maldito. Que acha que felicidade tá num pinto, numa bunda, num peito... Colossenses 2.8, né? Numa periquita, que tá numa xereca. Que felicidade tá no sexo, em lamber, em se lamber igual gatos no cio. Um bando de cão. Raivosos, nervosos, loucos, obscenos. É, 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 é. Não. Eu. Eu vou procurar a dedo uma escola pra Radácio estudar. E de preferência, com toda certeza, uma escola evangélica. Tem muito evangélico que não presta? Tem. Mas tem muito pior aonde não tem. Aonde não tem a Bíblia? Aonde não tem. Aonde não tem ensino bíblico? Aonde não tem. Aonde não tem a família como exemplo? Ainda é pior. O problema são os professores. Vou dizer todos. Mas a maioria tem um viés esquerdista. A maioria dos professores são gay. A maioria são gay. A maioria são comunista. E a maioria são de esquerda. No meu tempo, que eu fui pra balada gay, encontrei com o meu professor na balada doidão, bebendo cachaça e os negócios lá. E fazendo todo mundo na sala escura. Você já me contou. Eu me escandalizei. Você escandalizou. Não, eu lembro que eu tava terminando o ensino médio. Eu terminei o ensino médio depois dos 30 anos de idade. Eu já tava na igreja, eu renasci, né? Das cinzas e do pó. Do craque e da pedra e do cachimbo eu renasci. E fui terminar o ensino médio e em um ano e meio eu terminei tudo, porque eu passei no Enem. Então não cheguei nem fazer o segundo e o terceiro ano. Eu fiz até o primeiro, passei no Enem. O meu professor de português e o de matemática, todos os dois eram gays. E nós dois, e eu me dava muito bem com eles. Eu fui discutir com o de história. O de história, esqueci o nome dele. Chegou a sair da sala com raiva de mim, porque ele veio atacar os judeus. Já o de matemática, o de português era meu amicíssimo. Pintoso, engraçado, bonitão. E dizia pra mim que era doido pra me reprovar. Mas eu tirava muita nota boa. E o de matemática, eu tirava um ondinho com a minha cara. Debochava de mim. Uma vez eu vi uma barata na sala de aula e eu gritei. Aí ele olhou pra minha cara e disse, pensei que tu ia se entregar. Eu disse, eu já me entreguei pra Jesus. Você deveria fazer o mesmo. Ele tem certeza? Você tá falando a verdade? Você se entregou pra Jesus? Você abriu mão da sua vida? Eu falei, abri mão de mim mesmo. Abri mão de mim mesmo. Abri mão da minha vida. Abri mão das minhas vontades. Abri mão de mim mesmo. Mas eles não querem abrir mão de si mesmo. Eles não querem negar a si mesmo. Eles não querem renunciar à carne. Eles querem viver dissoluvelmente. Uma perversidade. Por que que tu saiu daqui? Esse bicho tá me mordendo, hein? Cheio de formiga? Eles querem viver uma perversidade. Vamos pra frente. Eles querem viver uma perversidade. Eles querem viver uma imoralidade. E a gente não quer isso pra nossa vida. Principalmente pros nossos filhos. E hoje eu entendi o que o André Baladão quis dizer. As escolas não são exemplos. As faculdades viraram um antro de delinquente. Uns equipe... Uns... Louco mesmo. Eu, nós, fomos pra uma reunião lá no plenário e participamos de uma audiência pública onde nós conseguimos nem entrar. Não foi? Eu tinha marcado. O Nicolas Ferreira tava esperando a gente lá. Ele falou, pastorzão, encerrou. Fechou a porta. Ninguém vai entrar. Porque, olha aí, a educação desse povo. Era uma gritaria. Olha a educação desses delinquentes. E isso, acredite ou não, são tudo estudantes de uma faculdade. Era palavrão, era buss. Era bom tomar naquele lugar, borrar. Olha, o Fê 2, a lava, bebida. Vocês não vão encontrar isso nessa faculdade. Faculdade. Muita droga. Tudo drogado, tudo louco. Chegaram até a empurrar o Helder. Chegaram a empurrar o Helder, já querendo vir pra agressão física. Então não dá, gente. Não dá. São movimentos revolucionários que querem confrontar o conservador. Querem destruir... Os princípios e valores. Exato. Então eles atacam diretamente com os estudantes. Dos adolescentes até adultos, eles vão entender que os pais são caretas e eles têm que viver a vida sem regra. É. 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 Piranha. Galinha. Viada. Virou cultura. É. Viado. Vagabunda. Ai, batia. São apelidos carinhosos. Pior que é. São adjetivos normais. Não se escandaliza, não. E aí, viado? E aí, seu pau? Esses nomes que eu tô repetindo, que eu não quero ficar repetindo muito, são apelidos de ursinhos carinhosos. Tapa na cara, murro no pescoço, chute na barriga. Falei, meu Deus do céu, isso são pessoas. Isso são gentes. Então, André Valadão, eu vou lutar pra Radarça ser criada dentro dos princípios cristãos, dentro de uma escola evangélica, ainda que seja adventista. E a ideia é os pais trabalhar com essas crianças de ser sete, oito anos de idade. E se Deus me der condição, eu pago a um professor pra ensinar dentro de casa. Sim. Se Deus me der condição, eu faço ela estudar online. Vai estudar online. Aprende ler, eu ensino ela a ler e escrever, ela faz cursos online, faz estudos, faculdade online, faz tudo online, se forma pelo computador mesmo, comigo, e a mãe dela de olhão em cima dela. Né não, Rick? Sim, com certeza. Deus abençoe sua vida. Nós estamos aqui recebendo com carinho a nossa amiga Branca, tá? Que veio da Ásia, missionária, maravilhosa, mantendedora, ajudadora do nosso ministério, e nós amamos sua vida. E a Branca não quer e não pode aparecer. Beijo no coração. E me sigam lá, Riquel Maraújo. Riquel Maraújo no YouTube, arroba Riquel Maraújo no Instagram. Viu? Pastor e missionário, ele tá se formando pra isso. pro ídio do Senhor. Amém. A gente tem que filmar a Branca, tem que filmar a Branca. Você não quer aparecer na televisão, não? Não quer aparecer, não. Ela não quer. Ela não quer aparecer. Ela não quer. Só a cabecinha. Vem, Rick. Nós agarra ela. Diz que não pode aparecer, porque ela é muito famosa. Viu? Pra não dar confusão pra ela. Tchau, tchau. Tchau.